Olá, seguidores do Sumacap News. Estou aqui com o Alexandre Madruga. Passamos aí um período turbulento. Nós sabemos que as coisas postadas, elas podem ter uma interpretação além daquilo que se quer dizer. Então nós conversamos aqui, acertamos, quase duas horas, e nós estamos a serviço da comunidade. Nós percebemos aí que nessa caminhada houve um erro de comunicação, houve um erro de interpretação, mas o nosso objetivo é caminhar junto. Estamos aqui exatamente para fazer a comunidade crescer, fazer com que todos nós unidos possamos alcançar um único objetivo. Então, eu repito, estou aqui com ele, a Renata estava para vir, mas não pôde vir até agora. Mas essa é a nossa intenção, de criar pontes, não de construir muros. Nós precisamos estar juntos. Nós somos cristãos e precisamos viver essa comunhão. O nosso Deus é comunhão trinitária. Pai, Filho, Espírito Santo, nós precisamos buscar essa comunhão. Não há lugar no mundo para ódio. O ódio já está disseminado aí, está pulverizado, mas nós precisamos, como diz São Francisco, nós precisamos ser instrumentos da paz e do amor. Então é preciso que nós caminhemos juntos. É isso que eu peço a vocês, tá bom? No nosso coração só há lugar para uma pessoa. E esta pessoa é amor, que é o próprio Deus. Ok? Então que Deus nos abençoe e que unidos sejamos mais fortes. Amém.